Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Quando me olha no meu rosto fica louco Louco com vontade de sorrir Quando me abraza no meu corpo fica fofo Vou com vontade de dormir Sinto seu cheiro e viajar no seu perfume Vem me abraçar que eu quero sentir Quando te vejo Meu coração dispara Batendo uma vontade no peito De amar você Minha morena Dos olhos perfeitos, mais lindos que o pôr do sol Minha pequena flor do meu jardim A rosa do meu girassol Do meu girassol Se brigar comigo vira cara e não me agrada É TPM e com certeza ela tá com raiva Eu não dou motivo pra fazer a coisa errada Te dou um mundo embrulhado em uma caixa Eu não sou perfeito, mas tenho paraíso Vou te levar pro meu mundo colorido E não importa o que aconteça, se desapareça Eu sempre vou amar você Minha morena dos olhos perfeitos, mais lindos que o pôr do sol Minha pequena flor do meu jardim Minha rosa do meu girassol Do meu girassol Minha morena dos olhos perfeitos, mais lindos que o pôr do sol Minha morena dos olhos perfeitos, mais lindos que o pôr do sol Minha pequena rosa do meu girassol Minha pequena flor do meu jardim Minha rosa do meu girassol Minha morena dos olhos perfeitos, mais lindos que o pôr do sol Minha morena dos olhos perfeitos, mais lindos que o pôr do sol Feito com você aqui Com você aqui